Os Caipira Top Tanto dia amanhece, tô encolhido igual um cão Dormir sozinho é fria, é verdadeira gelada E a hora que mais o dia é às cinco da madrugada O melhor jeito que tem é você voltar pra mim Mas volte logo, meu bem, antes que eu vire pinguim O frio que me apareceu até pode ser castigo Somente um beijo seu pode acabar com isso Outros beijos não valeu, só você me faz bom nisso Um homem igual a eu, sem mulher é um desperdício Dormir sozinho é fria, é verdadeira gelada E a hora que mais o dia é às cinco da madrugada O melhor jeito que tem é você voltar pra mim Mas volte logo, meu bem, antes que eu vire pinguim O frio que me apareceu até pode ser castigo Somente um beijo seu pode acabar com isso Outros beijos não valeu, só você me faz bom nisso Um homem igual a eu, sem mulher é um desperdício Dormir sozinho é fria, é verdadeira gelada E a hora que mais o dia é às cinco da madrugada O melhor jeito que tem é você voltar pra mim Mas volte logo, meu bem, antes que eu vire pinguim Música Música Música